As notas de maior destaque das jornadas do último fim de semana desportivo vão necessariamente para as decisões que ainda estavam em aberto no escalão de iniciados no campeonato distrital. Contudo, também se registaram progressos nos campeonatos nacionais, onde quer nos juniors, juvenis e iniciados, caminhamos a passos largos para o fim das fases decisivas e é a fase dessas que irão trazer o destino das equipas do Distrito de Viseu no futuro, ou melhor, na próxima época desportiva para percebermos então em que divisão é que irão alinhar em 2014 e 2015. Se conseguem, de alguma forma, a permanência nos campeonatos nacionais ou se, por outro lado, de uma forma mais negativa, se retornam então aos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viseu. Ainda mesmo no Futebol de Sete, com o fim das primeiras fases de Sub-12 e Sub-10, também só tivemos mais uma jornada quer dos Sub-13, quer dos Sub-11. Nos nacionais de juniors, começando pela fase de promoção, onde está a equipa do Tondela, a equipa essa que já afastada do objetivo primordial que seria a subida de divisão, a equipa do Tondela encerrou a participação nos jogos caseiros. E, recebendo o Fremundo, então, nesse último jogo em casa, sumou a sua sétima derrota nesta competição. Ainda que pela margem mínima, um resultado que, inclusive, garantiu a subida de divisão à equipa do Fremundo, mas que também deixa alguma amargo de boca porque era mais uma oportunidade e, se não, a grande oportunidade para a equipa dos juniors do Tondela se despedir dos seus adeptos com uma imagem positiva, situação essa que não aconteceu. A equipa do Tondela continua no 5º lugar com apenas 4 pontos e resta apenas lutar pela manutenção desse 5º posto na última jornada em casa do Feirense. Na fase de manutenção, uma jornada que deu mais um ponto à equipa do Oliver de Frates, que continua na Guerra Titânica com o Núcleo Desportivo Social da Guarda pela manutenção direta neste escalão de Série C de Júniors da 2ª Divisão Nacional. Por outro lado, a equipa do Académico de Vizadega não consegue retomar o caminho do sucesso e, jornada após jornada, vai-se afundando na tabela classificativa, ficando até numa posição que muito dificilmente poderá ter forma de contornar. A equipa do Académico de Vizadega, jogando em casa, perdeu com o Mielhada por 2 gols a 1 e, averbando a 7ª derrota em 11 jogos, fica já manifestamente atrasado, para não dizer quase impossível de garantir a manutenção. Se na semana passada tinha dito que para o Académico de Vizadega já não havia margem de erro, a equipa continuando a errar, as consequências poderão estar um pouco à vista de toda a gente. Mas espero estar enganado. Gostava imenso de, daqui a umas 3 jornadas, poder dizer que me enganei nesta minha previsão, nesta minha análise, mas com 9 pontos em disputa e a 6 do Oliveira de Frades, que mesmo assim pode não dar manutenção direta, a equipa do Académico de Vizadega está numa posição muito inconfortável, uma posição um pouco desconfortável na tabela classificativa. Já o Oliveira de Frades, esse sim, nas 3 jornadas que faltam e para mais, por ter o melhor registro de todas as equipas desta fase, tem condições reais para marcar presença então na 2ª Divisão Nacional de Júnias da próxima temporada. Está apenas um ponto do Núcleo Desportivo e Social da Guarda e a próxima jornada pode trazer já mexidas nessa mesma situação e poderá eventualmente ser aproveitado para a equipa do Oliveira de Frades, a equipa do Oliveira de Frades que também não terá um jogo fácil. Isto porquê? Porque terá um derby distrital com o Académico de Vizadega. Em caso de vitória do Oliveira, a equipa do Oliveira continua nessa luta pela manutenção de forma até um pouco mais destacada do que está atualmente, mas por outro lado, uma derrota do Académico de Vizadega dita já certamente a sentença para esta equipa do Académico de Vizadega que assim terá que retornar ao Distrital de Júnias na próxima temporada. Por outro lado, o Núcleo Desportivo e Social da Guarda vai deslocar-se ao terreno do Tocha. O Tocha que está no 3º lugar, uma das boas equipas desta Série C de Júnias, atrás do Oliveira de Frades é que tem a melhor registro nesta 2ª fase do campeonato e poderá então ajudar, por assim dizer, a equipa do Oliveira de Frades nessa luta pela manutenção, mas cá estaremos então daqui a uma semana para analisarmos os resultados então da próxima jornada. Já nos juvenis, uma jornada positivíssima para a equipa do Académico de Vizadega que, curiosamente, soma apenas a 1ª vitória à 9ª jornada desta fase. A sorte do Académico de Vizadega é que vinha com uma margem folgada da 1ª fase da competição, margem essa que não conseguiu transpor para, ou melhor, conseguiu transpor a margem, não conseguiu, foi transpor a qualidade que evidenciou na 1ª fase. Deixou, por força disso, que alguns resultados menos positivos tomassem conta do trajeto da equipa nesta 2ª fase, mas fruto também desse conforto atingido na 1ª, segue tranquilamente no 2º lugar, sendo que as equipas vão jornada após jornada, e estou a falar nomeadamente da Naval e do Marinhense, somando pontos atrás de pontos, e vão se aproximando dos lugares de manutenção, lugares esses que também, além do Académico de Vizadega, são ocupados pela equipa do Repesenses, que segue no 4º posto, apenas 2 pontos do Académico de Vizadega, a equipa do Repesenses, que foi empatar a casa do Sporting da Covilha, a equipa que tinha empatado no fim de semana anterior com o Académico de Vizadega, e assim, o Repesenses a somar mais um ponto, a manter a distância para o 5º classificado na Vale 1º de Maio de 6 pontos, e assim, a equipa do Repesenses, também numa situação, para já, confortável, mas convém que as equipas vizenses não se acomodem devidamente com a diferença pontual que têm nos lugares que ocupam, porque, e a Naval 1º de Maio é a prova disso, uma equipa que seguia no último lugar, no fim da 1ª fase, e que está aqui à bica de conseguir uma manutenção, ainda lhe faltam uns pontos, é verdade, mas uma grande recuperação da Naval 1º de Maio, que já ultrapassou 3 equipas, e que, neste momento, candidata-se a ameaçar as equipas que seguiam com mais conforto nesta fase de manutenção, nomeadamente o Beira Mar, o Académico de Vizadega, o Anadia e o Repesenses. No Nacional de Iniciados, uma jornada que acaba por ser o último balão de oxigênio dado à equipa do Lusitano de Vila Mendes. Uma vitória muito robusta, ainda para mais frente a um dos líderes da competição, o Hugo do Mar, por 5 bols a uma. A equipa do Lusitano ainda não desceu matematicamente aos campeonatos estritais. A situação está muito complicada, é um facto, tem que se viver com essa realidade, mas, matematicamente, as coisas ainda não ficaram resolvidas, e, portanto, a equipa do Lusitano terá a obrigação de, pelo menos, mostrar a vontade de partir para os jogos que faltam com a vontade de continuar, então, neste Nacional de Iniciados. Citação que, desde já, volto a dizer-se, é figura muito complicada, para não dizer, na prática, impossível. O Crasto, equipa que já se viu despromovida aos campeonatos estritais da próxima época, em casa também não conseguiu bater o Avanca, e, no jogo grande da jornada, o Académico de Viseu recebia os representantes. Se os representantes já têm a manutenção garantida e, então, estão confortáveis para esta fase de manutenção, a equipa do Académico de Viseu tem urgentemente que somar pontos, pois corre o risco de seguir o caminho do Crasto e, possivelmente, do Lusitano de Vildomingos. A equipa do Académico de Viseu perdeu por 3 bols a 0 neste derby, jogando em casa, e viu-se ultrapassada pela equipa de Taboeira que foi vencer o líder sanjoanense. Com 3 jornadas que faltam para o fim da competição, a equipa dos iniciados do Académico está um pouco como a sua equipa de juniors, sem margem de erro nenhuma e terão, forçosamente, quer um escalão, quer outro, que avarbar o maior número de vitórias possível nas últimas jornadas, se possível, vencer todos os jogos que faltam para aí, de uma forma expressiva e clara, garantirem a manutenção nos respectivos escalões. No campeonato distrital de iniciados, última jornada na Zona Norte e na Zona Sul, e uma última jornada na Zona Norte com muita emoção. Com muita emoção porque Voslenças venceu por 2 bols a 1, uma meta da beira, e os craques do Lamego empataram em casa do Pai Vence. isto leva a uma consequência direta desde as duas equipas acabarem em igualdade pontual na tabela consecutiva, 55 pontos. E aqui entram os critérios de desempato. Ora, nos critérios de desempato, a equipa do craques do Lamego tem vantagem sobre os Voslenças e é isso que faz a equipa do Lamego seguir para a fase decisiva. Esta última jornada não devia-se por isso mesmo complicada porque nada, estava tudo em aberto. A equipa de Vosela foi vencer o jogo que lhe cometia. A equipa do Pai Vence complicou as contas do craques do Lamego mas no fim quem fez a festa foi mesmo a equipa do craques do Lamego que assim acompanha sim fãs para a fase decisiva. E na Zona Sul é a equipa do Viseu 2001 que garante a ida à fase final com a equipa do Tondela. Uma jornada onde a equipa do Viseu 2001 até poderia apenas jogar com o jogo da equipa de Santa Combadão no Pinguizinho e essa equipa do Pinguizinho foi empatar a casa do Viseu e fica a duas bolas. E então como o único resultado possível para a equipa do Pinguizinho continuar e até chegar à fase final era a vitória. Ora, o empate do Pinguizinho dá de barato então a passagem ao Viseu 2001 à fase final acompanhando-se em Tondela sem fãs e craques do Lamego. No futebol de 7 no sub-13 jornada emocionante na série na série A A2 onde frente a frente estavam as duas primeiras classificadas visou a Benfica B frente ao Zidane do Velo de Muinhos dois pontos distanciavam as duas equipas na tabela consecutiva e o resultado deste fim de semana saudou-se num empate a duas bolas e então tudo na mesma a não ser uma terceira equipa adicionada a estas duas para a discussão do primeiro lugar. E essa equipa é o Valde Açores que foi vencer ou melhor que venceu em sua casa o Cadenas de Senhora importou nove bolas a uma e a diferença pontual do primeiro para o terceiro são três pontos e então é duas jornadas do fim Viseu e Benfica B, Lusitano e Velo de Muinhos e Valde Açores têm possibilidades reais de qualquer uma de Eldas seguir para o play-off de campeão sendo que neste momento o líder continua a ser Viseu e Benfica B. No escalão de no mesmo escalão mas na Série B mais uma vitória expressiva do Representes por nove bolas a zero frente ao Drizzos e uma vitória que acaba de certa forma por a equipa do Representes já tinha um pé no play-off de campeão e agora tem um pé e meio nessa mesma fase visto que tem um trajeto de adversidade apenas só com vitórias nessa fase e os números que apresentam frente a qualquer equipa também não dão margem para dúvida sobre as reais qualidades desta equipa de infantis sub-13 dos Representes que muito certamente irão marcar presença no jogo decisivo escalão de sub-13 para finalizar para finalizar nos sub-11 mais uma vitória do líder Pestinhas frente aos viriados por nove bolas a uma uma vitória que garante a equipa Tondela a manutenção no primeiro lugar mas que por outro lado também acaba por ser um resultado positivo pois Satton e Souzelo defrontaram-se este fim de semana e ambas as equipas empataram e assim aumenta assim a assistência dos Pestinhas para o segundo classificado Souzelo e Souzelo que se viu também igualado no segundo lugar pelo Viseu 2001 que foi vencer Anelas por cinco bolas a duas então temos aqui quatro equipas porque o Satton também ainda está nesta luta pelo play-off de campeão são quatro equipas que vão lutar pelo primeiro lugar que atualmente pertence aos Pestinhas nas duas jornadas que faltam concluindo com a série B2 de Sub-11 mais uma vitória da equipa dos Reposenses por três bols a zero frente ao Dinamo da Estação B este fim de semana e contudo ainda não pode festejar a ida ao play-off de campeão esta equipa dos Reposenses pois o Crasto tem um jogo em atraso frente ao mesmo Dinamo da Estação B e matematicamente ainda poderá atingir os 25 pontos neste momento de Reposenses que tem 24 mas também na sequência do que sucede no Sub-13 representa-se já com um pé e meio no play-off de campeão do Escalão e certamente marcará a presença então nessa fase decisiva foi assim um olhar sobre as curtas competições ou melhor as poucas competições que se desenrolaram este fim de semana mas contudo estamos a caminhar cada vez a passos largos para o fim dos diversos campeonatos e como tal as reais decisões estão mesmo a chegar os play-offs de campeão no Júnior Juvenil Iniciados estão prestes a arrancar e mesmo no Futebol de 7 também tudo ainda por decidir e a emoção certamente que vai crescer nas próximas semanas com o fim de Abril e inícios de Maio que certamente será o mês de todas as decisões um abraço a todo o auditório e então até à próxima segunda-feira